Fala aí, Alfredão, fala aí, Jéssica, beleza, meu povo? Tudo bem com vocês? Como estamos? Mais um momento maravilhoso para a gente começar a interagir mais, desenvolver mais a sua biologia. Tenho certeza que esse momento está agregando bastante. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, dá o like, faz o que você quiser, porque esse canal aqui é para você, beleza? Beleza? Aproveita, compartilha com todo mundo aí, chama. Ei, 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 vai começar, vai começar, vem, que hoje o bicho vai rasgar. Vai falar de fotossíntese, um assunto maravilhoso para a gente e eu tenho certeza que vai agregar bastante para você. Vamos embora? Vai, DJ, segura aí. Que isso? Esse DJ é o papouco dos trupiços. Quem é? Não digo, não digo, porque ele disse que era para dizer, que não era para dizer. Foi, hein? Vamos lá. Então, fotossíntese. Primeira questãozinha aí, a gente já começa rasgando, né? Já começa a desvirar. Já começa devagar, pô. Calma aí, calma aí. Olha lá. Primeira coisa, eu já vou começar aqui, não vou nem ler a questão. Já vou vir aqui com você logo, ó. Eu quero saber quem são esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos aqui. Aqui é o que a gente chama de PCF, ponto de compensação fótica. Ponto de compensação fótica. E esse segundo aqui é o ponto de saturação fótica. PSF, Programa de Saúde Familiar, nada a ver. Ponto de saturação fótica. Beleza, meu povo? Show? O que é que é o ponto de compensação fótica? A primeira coisa que você tem que lembrar é que a fotossíntese, ela é responsável por quê? Por produzir o necessário para a manutenção da respiração. E a respiração produz para a fotossíntese. O quê? Aqui a gente vai ter a produção de glicose mais O2 e aqui a gente vai ter a produção de CO2 mais água. Quando a gente fala de ponto de compensação fótica, é compensar, né? O que a fotossíntese produz, a respiração está consumindo e vice-versa. Beleza, é isso? Então, no ponto de compensação fótica, eu vou ter uma quantidade suficiente de material produzido pela fotossíntese para ser consumido na respiração. Observe que ele está falando que isso aqui é no intervalo, numa quantidade de luminosidade 2x. Abaixo disso, meu povo, preste atenção. Abaixo disso, quer dizer que a quantidade de luz existente no ambiente não é suficiente para manter uma atividade fotossintética necessária para manter a respiração. Então, quer dizer que, olha que coisa linda, se a fotossíntese depende da luz aqui e eu tenho menos luz nesse intervalo, aqui em X, quer dizer que a quantidade de luz não está sendo suficiente para manter a atividade fotossintética, produzindo o necessário para a respiração. Então, se eu não estou produzindo tudo o que eu preciso e eu não morri, é por quê? Porque eu estou consumindo as minhas reservas. Então, uma dica extremamente importante, em X haverá consumo de reservas energéticas pelo vegetal. Agora, se o vegetal se encontra depois de 2x, aí, filho, aí isso aqui está nessa faixa aqui, olha, isso quer dizer que ele está produzindo acima do que ele precisa. Consequentemente, ele vai começar a desenvolver o quê? Reserva. Vai produzir reserva. Então, quer dizer que em X ou antes de 2x, ele vai ter um consumo de reserva e de 2x em diante, ele vai ter uma produção de reserva. Então, vamos lá. A figura mostra uma planta iluminada por uma fonte de intensidade 2x e o gráfico que relaciona as velocidades dos processos de fotossíntese e de respiração em função da intensidade luminosa. Beleza? Lembre-se que a respiração não se altera com a intensidade luminosa. Não é não? É óbvio. Para para pensar comigo. Quando você está no sol, você respira mais rápido ou mais lentamente? No sol você fica... E no escuro? Nada a ver. O vegetal também. Você já viu um vegetal respirando mais durante o dia? Aí ele pega e faz assim... E fecha durante a noite porque não tem respiração. De manhã quando é de manhã você... Lógico que não. Foi ou não? Beleza? Então, ele não altera aí a respiração por conta da luminosidade. A intensidade luminosa for... Se a intensidade luminosa for reduzida de 2x para x, a planta passará a produzir. Vamos lá. Ela vai estar respirando mais e realizando menos fotossíntese. Na verdade, a respiração se mantém, só que a fotossíntese reduziu. Então, ela vai passar a produzir mais isso do que isso. Tudo bem? Beleza? É isso? Então, ela vai produzir mais CO2 que O2. Muito bem. Ela vai produzir mais menos O2 que CO2. Sim. Acho melhor a letra B, né? Ela produz menos oxigênio na fotossíntese, que a atividade fotossintética vai ter sido reduzida. Mas ela vai continuar produzindo quem? O CO2. Beleza, meu povo? Importantíssimo essa análise desse gráfico aí. Muita coisa a gente tirou dessa questãozinha aí. Foi? Beleza, mano? Então, é isso. Vamos para a próxima. Olha essa questão. Uma certa solução de coloração rosa, indicadora de pH, torna-se amarela em meio ácido e roxa em meio alcalino. Espera aí. Se falou de fotossíntese, meu povo, vai em algum momento falar de CO2. E aí você sabe que o CO2 no meio, se ele estiver em alta concentração... Cadê? Se estiver em alta concentração, meio fica ácido. Então, alta... Cadê? Alta concentração de CO2, ela vai tender a ficar o quê? Amarela. E aqui vai ser o quê? Baixa concentração de CO2. Tudo bem? Beleza. Já anotamos isso aí. Em um experimento, uma quantidade dessa solução é colocada em um tubo de ensaio. São hermeticamente fechados por rolhas. No interior de cada tubo, coloca-se uma folha que fica presa à rolha, conforme mostrado na figura abaixo. Figura ao lado, no caso. Alguns desses tubos são mantidos no escuro, lote A, e outros ficam no exposto à luz, no lote B. Então, calma aí. O cara que está no escuro, ele vai realizar a fotossíntese? Não. Não é isso? E o cara que está no claro vai, sim, realizar a fotossíntese. Cuidado com o seguinte. Nesse caso, lembre-se que a fotossíntese ocorre em duas etapas, a fase clara e a fase escura. Lembra disso? A fase clara depende da luz e os produtos da fase clara são utilizados na fase escura. São eles na DPH2 e o ATP. O oxigênio, que é produzido pela fotose da água, vai embora, para a atmosfera. E aí o ATP e o NADPH2 vai manter a fase escura ocorrendo. É na fase escura que ocorre a assimilação do CO2. Beleza? Se eu dissesse nessa questão que mesmo no escuro eu estivesse fornecendo os produtos da fase clara, no caso, ATP e NADPH2, ocorreria a fotossíntese naturalmente, mesmo sem a luz. Foi ou não? Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso, ele não falou nisso. Após algum tempo, espera-se que a solução no tubo do lote A, no lote A foi mantido no escuro ou no claro? A foi no escuro. Então, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não há a incorporação de CO2 pela folha. Consequentemente, mas ela está respirando. Então, eu vou aumentar ou diminuir a concentração de CO2? Aumenta. Se esse mecanismo aumenta a concentração de CO2, ele vai ficar o quê? Ácido. E vai determinar ficando o que com a solução? Amarela. Então, primeira coisa que a gente já vai saber, no lote A ficou amarelo, não ficou roxo, não ficou roxo. Foi ou não? Beleza? A amarela devido à liberação de gás carbônico pela folha e a do lote B roxa devido ao consumo do gás carbônico pela folha. Pode ser? Pode. Porque no B ele tem luz. Se tem luz, ocorre fotossíntese. Então, em B tende a diminuir a concentração de CO2. Então, eu vou botar aqui B e aqui A. Foi? Pode ser a letra A? Pode. Letra C. Amarela devido ao consumo de oxigênio? Nada a ver, né? Então, resposta para a gente aqui realmente. Letra A. Dúvida, meu povo? Tranquilo? Melzinho na chupeta? Viu como é que se faz a questão? Espera aí, eu já vou anotar. Se ela fica ácido, por que ficou ácido? Porque juntou com CO2. Lembre-se que o CO2 na água, CO2 aqui, ó, CO2 mais água, vai formar o quê? Ácido carbônico. H2CO3. Lembra disso? Aí é um ácido mesmo, fraco, mas é ácido. E aí vai alterar a coloração do sistema. Show? Beleza? Vamos para a próxima. Olha isso aí. Essa questão é maravilhosa. Questão top da poxa. Olha aqui. O processo de fotossíntese consiste basicamente na produção de compostos orgânicos a partir do CO2 e água, utilizando a energia luminosa. Este processo ocorre nos organismos clorofilados, tais como as plantas. 1. A energia luminosa solar é captada por pigmentos presentes no cloroplasto, certo? A clorofila, por exemplo. Sendo o principal deles a clorofila A e B. Perfeito, perfeito. É isso aí. Então, certinho aqui. Vai. 2. Quanto maior a concentração de CO2 e a intensidade luminosa, maior será a fotossíntese. Perfeito. Só que qual é o problema? Em relação ao CO2, ele não é o substrato, o gráfico se comporta desse jeito. A concentração de CO2 é benéfica até certos limites. Chega um ponto que ocorre a saturação. E aí, por mais que eu bote mais CO2, não entra mais ou não aumenta a atividade fotossintética. Então, aqui, 2 está errado para a gente. O único fator limitante para o processo é a energia luminosa, uma vez que o processo não ocorre na ausência de luz. Tudo bem, ele não ocorre sem a luz, né? Isso naturalmente. Mas não é o único fator. Temperatura, concentração de CO2 também interferem. Beleza? E no 4, o ponto de compensação fótica, PCF, corresponde à intensidade de energia luminosa, na qual a taxa fotossintética de respiração se equivale em tudo que eu estou produzindo na fotossíntese e está sendo consumido na respiração. Beleza? Verdadeiro. Então, resposta para a gente aqui, letra B, 1 e 4. Beleza, meu povo? Analisando essa questão aqui, dá para a gente ver como as alternativas, como as questões, elas abordam a fotossíntese. Beleza? Do solo da região... Aí, ó. Plantas de... De proveta. Do solo da região de Petrolina, do sertão de Pernambuco, nasce um tipo exótico de fruta. A uva com sabor de algodão doce. Eita, piula. Tudo que a criança mais ama, algodão doce. Aí, algodão doce é um misto de alegria, né? Tu pega aquele negócio daquele tamanho, tira um mói, bota... Um mói, para quem não entende, é um bocado, uma tuia. O que? Um monte. E aí, se você é do Nordeste, fala aí. Eu entendi o que você falou, não precisou da tecla SAP, não. Fala aí. Beleza? Mas para quem não é, né? E aí, sabe? Pega um mói de chave aí, pega uma tuia, virado na gota serena, com a molesta dos cachorros doidos. São coisas que a gente entende. Que o povo lá fora bota assim, até aquela SAP. Até aquela SAP. Eu aqui no Rio, eu sofro. Eu sofro com isso. Tudo tem que ter a tecla SAP. Mas, enfim. Pega o algodão doce, bota na boca. Aí, tu pensa. Aquele negócio. Aquele também. Bota na boca. Vira. Dissolve tudinho, não é não? Chega a dar raiva. Aí, tu vai e pega outro. E outro. E outro. E outro. É bom em festa de criança, que é de graça. Bronca na rua. Dez real. O galgodão doce. A bexiga. Ele vende um e compra dez sacos de açúcar. Se bem que não, né? Olha lá. O solo da região. Pelo contrário. A variedade é o resultado de investimentos elevados. Independente dos processos biotecnológicos que levaram a produção dessa variedade de uva, é correto afirmar que, considerando-se a fisiologia vegetal, o sabor adocicado da fruta resulta dar. Vamos pensar? O que é que deixa doce? Não é a glicose? Então, vai ter uma quantidade de glicose maior ou menor nessa uva? Maior. Então, eu posso utilizar essa glicose. Eu vou guardar essa glicose. Mas, eu vou utilizá-la na oxidação, na produção de energia. Muito bem. Eu vou tender a guardar essa glicose. Vamos lá. Letra A. Oxidação de glicose na mitocôndria. Se oxidar a glicose na mitocôndria, eu formo CO2. Não é isso? Beleza? A partir do O2, resultando da fotólise da água, os quais são utilizados nos cloroplastos para a construção de carboidrato, oxidação da glicose nas mitocôndria. Não, não, não. Oxidação da glicose, não. Eu ainda pensei em ler. Ah, e volta. Não. Se foi oxidação de glicose, não. Show. Produção de glicose no amiloplasto. Olha, a partir de CO2 absorvido do ar e do O2, resultante da fotólise da água. Lembre-se, de fato, o oxigênio, ele é produzido, sim, na fotólise da água, viu? Que é a quebra da molécula de água utilizando a luz. E ainda da produção de ácido graxo e carotenoides por ele. Não, não. Não. O oxigênio não vai participar desse processo. O oxigênio é liberado, né? Produção de glicídios nos cloroplastos, pode ser, a partir do O2 absorvido do ar. Não. Se o O2 for participar do processo, ele vai oxidar, né? Letra D. Oxidação de glicídios na mitocôndria, de novo, não. E a letra E. Produção de glicídios no cloroplasto a partir do CO2 absorvido no ar, no ciclo de Calvin. Beleza, ele vai participar. E a síntese de ácido graxo e carotenoide. Aí, beleza. Agora sim, papai. Foi ou não? O CO2, ele é incorporado pelo ciclo de Calvin, né? Na fase escura. E aí sim, produz os glicídios, né? Os carboidratos, os açúcares. E aí vai ficar mais docinho. Agora sim. Foi ou não? Beleza? Tranquilo? É isso, meu povo. Eita, acabou que eu nem percebi. Peraí, bota a música, DJ. Chegou aqui até o final, mais um momento maravilhoso. Se inscreve no canal, dá o like, curte, ativa o sininho, faz tudo aí, deixa teu comentário. E vamos que vamos, trabalhar firme para desenvolver a sua biologia ao máximo. Tamo junto, meu povo. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.